O que é o CAC? É uma das métricas mais importantes para quem está no processo de aquisição de novos clientes, ou seja, todas as empresas e empreendedores. O CAC é a sigla para custo de aquisição de clientes, do inglês Customer Acquisition Cost, e é muito utilizado para mensurar a lucratividade do seu modelo de negócios. Basicamente, o CAC vai mostrar, dentro do seu repertório de vendas e marketing, quanto o seu negócio está investindo em ações de comunicação para conquistar cada um dos seus clientes, ou seja, é quanto você gastou para colocar esse cliente dentro da empresa e convertendo. O cálculo do seu CAC é feito pelo valor total de investimento de marketing e vendas somados e divididos pelo número de novos clientes conquistados, tudo isso em um período determinado. Entendendo o seu CAC, você pode ter métricas melhores de precificação do seu produto ou serviço para o mercado. Aliás, para você não tomar um prejuízo daqueles, é importante que o seu CAC esteja sempre menor do que o valor médio do seu produto ou serviço. Um dos únicos modelos de negócio que essa análise de CAC pode mudar são para negócios de assinatura e recorrência, onde o CAC precisa ser analisado junto com a média do quanto o cliente vai gastar com você durante todo o período de assinatura. Essa análise de valor no ciclo de vida do cliente da sua empresa é conhecido como LTV, Lifetime Value. E nessa análise, o objetivo sempre deve ser ter o menor CAC possível e o maior LTV possível. Esse é o Marketing de A a Z, o dicionário de marketing digital do novo mercado. E esse é o momento em que aparecem uns vídeos aqui ao lado.